Fala galera, beleza? Quem fala é que vocês vão gostar e nós estamos aqui em Resident Evil 2 Remake. Vamos parar aonde que a gente terminou? É, eu tenho que passar essa fase da cultura da puta. Porra, pela m... E aí, Eida? Filha essa. Isso pra mim é uma vadia. Ah, você acha? Só tem um buracão aí. O bicho tá seco. Opa! Onde você vai com essa cabecinha aí, hein? Rapaz, a bichinha agachou. Você viu a... 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 a dobração da cabeça do bicho? Bom, eu sou safadão. Eu não vou te machucar. Eu disse, não se mova. Eu estou apenas passando. Eu vou pedir para você baixar essa arma. Eu não sei como você é. Você tem que voltar e ir para trás da forma que você veio. Ixi, olha a menina dele. Iiii, a menina dele é o capeta. TAMA RATO! Você deveria saber algo. Como isso aconteceu? Huh? Ixi, olha a menina dele! Ixi... Aí a menina dele era a menina minha garota. Eu também vou fazer, ok? De novo? Não é tão tarde para voltar, Leon. Sem chance. Você está comendo comigo até o final. Você está seguro de que é o caminho certo? De novo? Puta merda! Justamente eu vou ter que prestar isso! Leon! Vá fora! Meu Deus do céu! Eu tenho que tentar isso mesmo! Caramba! Vamos piscar aqui no entorno! Caramba! É o tamanho da boca desse trem! Nossa, velho! Toma! Caramba! Toma! É barato, isso é barato é mutante Barato deve ter quase uns 15 centímetros Que isso, o bicho já levantou a mão Antes de eu cair Explodiu a cabeça do bicho Foi, foi, foi Nossa Nossa, mas essa arminha dela está boa demais Os dois tiros já explodiu a cabeça dos treinos, do bicho É, está bom Ah, meu Deus do céu Ah, agora fodeu de vez Fodeu de vez Ah, nem doeu Onde é que passa então Eita, olha o bichinho ali E um gordão Caiu que nem uma Aí sentiu o gostinho do aço Aí, ele morreu só com um tiro Veja bem Eita, caiu alguma coisa ali É isso Sai de mim, bicho feio O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá, velho. Vai no sério, mano. Vai espalhar a linha logo. Valeu? Não, morreu! O que é isso? Morreu? Caraca, mano, o que você não morre? Ah, olha isso, mano. Ah, olha isso. Ah, olha isso. Explode a cabeça do zoio do bicho lá, olha. Ah, que nojo. Ah, olha isso, rapaz. Que é isso? Ah, que nojo. O que foi isso? Nossa, me espariu alguma coisa ali, mano. Não tem nada por aqui, não? Não. Ah! Filha da... Sustão com... Seu peste! Rachamos o zóio dele de tiro. O satanás ajuda esses demônios, né? Eita! Aaaah! Que troco! Aaaah! Não, aí me pegou de novo! Porra, pelo amor! Aaaah! Fala, filha da... Mãe! Jesus Christ! Ave Maria! Ô, o coração chegou a bater! Aaaah! Caraca, eu tenho missão, mano. Errou! Tá pegando fogo, bicho! Agora eu tenho você! Se fodeu! Porra! Se fodeu! Se fodeu! aaaaaaaaa aaaah! Pj verder o zóio! Pj Perdei o zóio Galera, eu vou ficar por aqui Tomara que vocês tenham gostado Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal E curtir aí o vídeo, beleza? Então gente, valeu, falou Até mais